Hoje eu vou falar pra você sobre as gastroenterites virais, uma doença que acomete 5 bilhões de pessoas por ano. Por isso que é tão comum ver uma pessoa com ânsia de vômito e diarreia ao mesmo tempo, principalmente nessa época do ano. A disseminação da gastroenterite viral, ela ocorre pelo contato, certo? Por gotículas ou pela própria saliva. Por isso que o hábito de higienização das mãos é imprescindível. Nessa época do ano que o calor é muito forte, no verão, nós temos que aumentar a ingesta de líquido imensamente. Por quê? Quando você tem qualquer tipo de diarreia, você perde muito líquido. Junto com a temperatura alta, a chance de desidratação é imensa. Principalmente nos extremos de idade. Idosos e crianças são muito frágeis a esse tipo de doença. As gastroenterites, como o nome já diz, inflamam o estômago e o intestino. Essa inflamação estomacal e intestinal, ela pode ocasionar os vômitos e as diarreias. Normalmente são diarreias altas, de grande volume. Diarreias altas são aquelas que acometem o intestino delgado. É o intestino que vem logo após o estômago. Então, nesses processos, quando ocorrer o vômito, e se ele ocorrer, deve-se buscar o hospital, caso o vômito não cesse e atrapalhe a ingesta de líquido. Pois, de qualquer forma, a pessoa, caso não ingira líquido, ela vai vir a ter desidratação. E isso é seríssimo, pois várias pessoas chegam a um pronto-socorro em estados graves devido a isso. Outros sintomas associados podem ser febre alta, dor de cabeça, dor muscular. Então, nessa época, as pessoas pensam muito em dengue. Mas a gastroenterite viral, ela é muito prevalente e tem que ser sempre um diagnóstico a ser pensado pelos médicos no pronto-socorro e em vocês em casa. E a melhor forma de vocês prevenirem é higiene e hidratação alta para conter qualquer complicação. Higienização e evitar beber no copo de outra pessoa, ficar pegando em produtos para comer sem lavar as mãos, principalmente na beira da praia. Que aí você corre risco até de gastroenterite bacteriana por contaminação e estragar o alimento mesmo. Agora, se você está gostando desses vídeos, clica e se cadastra no e-mail que eu vou colocar no link junto aqui. Lá você vai receber todas as notícias dos vídeos novos que vão saindo para transformar a sua saúde e da sua família da forma fácil e simples que você precisa e a sua família também. De coração, fiquem com Deus e uma ótima semana! Tchau! 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 Tchau!